A próxima atração tem um oferecimento de Sesc Lasses Pousada Bom Despacho. Interativa Eventos Aconteceu no último dia 18, na Guarnição Policial Militar de Bom Despacho, a formatura dos alunos do curso de promotores de direitos humanos. A aula inaugural foi proferida pelo Coronel PM, Fábio Manhã e Xavier, comandante da Academia de Polícia Militar, sobre o tema Direitos Humanos. Participaram do curso Militares do Sétimo Batalhão, Sétima Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito e do Exército Brasileiro, totalizando 30 alunos. A finalidade do curso, dentre outros, é de implementar os conhecimentos de policiais militares e integrantes do Sistema de Defesa Social como promotores e multiplicadores das doutrinas relacionadas aos direitos humanos com aplicação nas atividades de polícia. O assessor de comunicação do Sétimo Batalhão, Capitão Denis, falou para a TV Interativa e destacou a importância dos direitos humanos para a vida em sociedade. A Polícia Militar de Minas Gerais, especificamente o Sétimo Batalhão, no período de 9 de novembro a 18 do corrente, formou aqui 30 indivíduos no curso de promotores de direitos humanos. Dentre esses 30, 29 são policiais militares das mais diversas atividades da área do batalhão e um funcionário do Exército Brasileiro. A finalidade desse curso visa profissionalizar e humanizar melhor os policiais militares que atuam no serviço operacional, dando a eles maior dignidade humana e respeito aos direitos humanos de uma forma geral, para que eles possam aplicar isso junto à sociedade, a quem nós prestamos os serviços de segurança pública. Esses fundamentos dos direitos humanos, a Polícia Militar tem principiado no decorrer da sua história, de forma que a sociedade possa ter melhores profissionais atuando em prol dela mesma. TV Interativa, a TV informativa da sua cidade. Interativa Eventos Ministria Militares Melitares Joque três Militares Joque-a Militares Militares Joque-a Militares Joque-a